O atleta está indo tão somente no grito da sua torcida, por isso é muito pouco para enfrentar o gol. Aí o Kim, lançamento, Michel tem a chance, bateu o cruzado, gol! É do Atlético, Michel, número meia dúzia, o ala direita fez um minuto depois, o ala esquerdo fez outro, enlouquece o Mineirão. A bomba do Michel não deu para o Doni, o Corinthians mandou no jogo 40 minutos, em um minuto e em dois ataques, o Atlético deixou tudo igual, dois a dois. Enlouquece o Mineirão! Dois Atléticos, cruzamento, cruzamento é pelo meio, saiu do gol o Eduardo para fazer a defesa, rapidinho, liga com as mãos aqui para o Michel partir. A abertura para o Michel, o autor do gol do empate, botou para correr na frente o Marques, a posição é legal, Fábio Luciano com a marca, né? Importante. Para esse campeonato. Aí o Souza, aí o Paulinho. E agora a pouco o cartão amarelo, o movimento está jogado com o Souza, aí feda de bola para o Michel, está sempre no apoio, Michel, bom cruzamento, cheque na marcação, Marques tenta, cheque bateu por baixo. A bola saiu e o Juiz já tinha paralisado. E parece, não, porque ele marcou ali a falta do Marques em cima do Scheint. Ele fez um sinal que o Marques tinha puxado o toque de mão. Vamos ver na repetição. Aí chegou por baixo ali o Marques. Também Michel. Vai girando a bola de um lado para o outro, o time brasileiro, você está acompanhando com exclusividade o torneio do Catar. E o Brasil se mandando, cruzamento do Michel, a bola é perigosa! Jogador que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians e agora foi negociado com o São Caetano. É o mais novo reforço do Azulão para o Campeonato Paulista. Se manda pela esquerda Michel. Tocou atrás com o Kaká. Oito minutos, o melhor do Michel, aos 28 minutos. Olhou para a área, já fez o levantamento. Ela ainda sobrou, agora sim, nas mãos do goleiro da Noruega, o Opdal. Saindo mais uma vez, chegar, tem boas oportunidades aos 33 minutos. Foi autorizada a cobrança, quem parte é o Michel, perna esquerda na bola! Quase, quase o segundo gol do Brasil. Segundo o árbitro, ela não tocou em ninguém. Eu tive a impressão que o Opdal desviou para escanteio. Você vai rever, ó. Cobrança forte, firme do Michel. E a bola passando por sobre o gol do Brasil. Parece que não tocou, não. Mas, de qualquer maneira, pelo menos nas bolas paradas, o Brasil vai chegando, né, Léo Jaime? Tirou tinta. São Paulo. O Marcita. Vai rolando na esquerda a bola para o Michel, que é do Atlético Mineiro. Isso. Marcita estava pedindo na frente. Rob, quer mais, hein? Ou pela esquerda ou pela direita, Zé? Está mais solto pela direita. Eu acho que é melhor para jogar ali com o Maicon. O Maicon conseguiu chegar, fazer duas jogadas. O Júlio Batista também fez uma jogada ali para tocar para trás. E quase saiu o primeiro gol. Recebeu o Léo Lima. Primeira participação dele no jogo. Já fez a virada com o Michel. Você vê no detalhe, ele levanta a cabeça, busca ou expõe essa bola para o ataque. Você confirma as alterações processadas pelo time chinês. O Brasil já mudou três vezes. Veio por atacado já do intervalo o time brasileiro com suas mudanças. Michel. Nenê. Outra vez no ataque ao futebol do Brasil. Michel. Já ameaçou partir na jogada individual ou foi para o chão? Será que agora pinta esse cartão? Realmente vai tramando bem agora as jogadas do Brasil, Léo Jaime. Pela direita, pela esquerda e confundindo a marcação da China. Agora é. Vamos tocar o horror ali na defesa chinesa. Temos que fazer mais dois gols. E o Brasil tem que aproximar mais os volantes ali dos jogadores de armação para ficar ali o tempo inteiro na pressão, no abafa, em cima do campo da China o tempo inteiro. Ah, o Brasil não interessa. Esse gol está tentando sair. Eu acho que vai ser uma situação até ruim agora para o Brasil chegar ao terceiro gol. Mas temos que acreditar que tem grandes jogadores e pode desequilibrar essa partida aí. Aí o Michel, toque pelo meio. Recuperação brasileira. Michel. Já fez o passe aberto. Lindo lance do Michel, hein? Jogou entre as pernas do alemão. A penetração do Brasil é boa. Está aí o Andrezinho. Para trás. Michel. Já vai dominando, trabalhando pelo Brasil. Abriu para receber o Nenê. O Michel. Agora sim fez o passe com o jogador do Palmeiras. Boa devolução do Michel. Já vai o passe. Mais uma vez o jogador vai tentando chegar no fundo. Conseguiu. O cruzamento é bom. Rúndio. Outra vez ela passa para o Nenê. O Michel passa em velocidade. O Brasil vai tentando se mandar. Boa bola, hein, Michel? Tem tempo. Bota ela no chão. Faz o cruzamento. Ainda o Brasil. Júlio Batista. Riscou, bateu. Gol. E o Galo vem com o Michel. Desce o lateral. Toca no meio. E a passagem do Guilherme ali, ó. Para ninguém. Juninho. Lúcio Flávio pede. O deslocamento pelo meio do Michel. Acontece. Acontece também o cruzamento. E agora foi para o chão e pênalti. O Atlético é tocando excessivamente a bola e sem produtividade a essa altura do jogo. Dois contra-ataques rápidos. O Bahia perdeu duas oportunidades. Se nós também não lhe considerarmos daquela outra do jogador Paulo Sérgio, num momento atrás. Então, o que é que ocorre? O Bahia conseguiu através da vibração, do entusiasmo. Saiu firme com o Vico, goleiro Veloso, e já saiu jogando com o Michel. Passamos de cinco minutos. Tocou a bola aí o Cleisson, marcado pelo Roberto. Michel topou na frente para o Cleisson, mas aí o Roberto acabou desbocando. Que vão se apresentando. Denis. Vaguinho. Bem, Michel. Tomou a bola do Vaguinho e vai embora. Guilherme lá pelo meio. Gerson chegou. Santo Domingo. A República Dominicana. Cleisson. Michel. Levantando lá para o Lúcio Flávio. A bola é boa. Recepcionou bem a bola. Cicinho está ajudando. Pai Sandu, lá no Anacleto, Campanella. Comecinho de segundo tempo lá em São Caetano do Sul. São Caetano que veio para esta rodada. Na décima oitava colocou. Fabrício marcou para o Fortaleza. Fortaleza 1, Corinthians 0. Comecinho de segundo tempo lá em Fortaleza. Olha a tabela. Bom lance. Chegou Michel. Colocou na área. Tirou bem o Gerson. Chega Genal. O Atlético está perdendo o jogo aqui em Campinas. Michel. Marcelo. Foi expulso no último jogo. Ele tem 19 anos, joga. Michel. Bom levantamento do Guilherme. Apareceu optimamente para a cabeçada. Mas aí errou. Veja o lance, ó. Cabeçou para o chão e ele botou para fora. E a ponte preta também está errando em recuar. Em demasão. Vai sozinho o Genalvo. Pode jogar com o Lúcio Flávio. Ele gosta de arriscar de fora da área. Desta vez tocou ali com o Michel. Fez o cruzamento. Todo mundo subiu. Fábio Júnior bateu. Para fora o que fez o Fábio Júnior. E o Dadá leva a mão ao rosto aqui, Dadá. Está rindo do quê, Dadá? Eu estou rindo porque eu não acredito. Eu não acredito. Fábio Júnior, faz de novo isso e você tem um milhão de dólares. Olha só o cruzamento do Michel. A batida do Fábio Júnior. Que coisa, hein, tí? Brigava ali o Michel. Briga também o Quirino. Tenta mostrar a vontade o time do Atlético. Fluminense se segura lá atrás. O Atlético começou o campeonato muito bem. Muito bem. E depois caiu de produção. Já o Fluminense começou mal e vem crescendo. O Fluminense não perde no Campeonato Brasileiro a seis rodadas. Emilson entrando em campo? Não, melhorou um pouquinho, mas ainda está devendo. O time do nível do Fluminense tem que atacar. E o Atlético também precisa atacar um pouco mais. Está um jogo defensivo predominando nos meios de campo. E as defesas sendo superiores aos ataques. Recebeu a falta cometida em cima do Michel. É um pouco mais atrás, indica ali o Jean-Carlos. Já sofreu nove faltas no jogo o Carlos Alberto. Boa jogada também do Jean-Carlos. Caiu, pediu a falta.